E aí galera, eu sou a professora Naná Ferreira, sou professora de Jazz Dance na Casa de Oficinas e no Colégio ITB FIEB. Eu vim aqui hoje para te dar uma aula, na realidade uma sequência de diagonal da aula de Jazz. Então como que é? Vou explicar para vocês. Normalmente, num quadrado de sala, a gente usa a diagonal para fazer alguns exercícios, para soltar o nosso corpo, para construção de coreografias, para construção de coordenação motora, lateralidade, explosão, improviso. Então hoje, dentro do ambiente daquilo que é a minha casa, meu apartamento, eu vou mostrar para você como é possível fazer alguns exercícios. Vem comigo! Então eu quero te ensinar um pouco de coordenação motora naquilo que é a diagonal. Então, como eu não tenho um espaço de uma sala, normalmente uma diagonal eu me desloco, mas como você está vendo, você perde um pouco dos movimentos do meu corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer parado, estático, e aí você pode se movimentar de acordo com o espaço que você tem na sua casa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai... é simples. Você vai pegar sua perna direita, vai colocar para o lado e vai fechar. Vai colocar sua perna esquerda para o lado e vai fechar. Fácil, né? Então você abre e fecha, abre e fecha. O que você vai fazer? Você vai colocar um braço. O braço, ele abre junto e ele fecha na altura do peito. Ele abre e ele fecha. Trabalhando um pouco de coordenação motora, tá? Para nós deslocarmos, o que a gente faz? A gente anda. Abre e vai indo para frente. Abre e vai indo para frente. Você vai ver que você já perdeu um pouco dos meus movimentos, tá? Depois com música eu vou tentar fazer de uma forma com que você enxergue tudo no movimento. Segundo movimento dessa diagonal, desse trabalho que você vai deslocar, você vai abrir, abraçar a perna, descer. Abre e abraçar a perna e descer. Então você abre e pega a perna. E abre e pega a perna. Abraça a mesma perna. Abre e pega a perna. E abre e pega a perna. Ok? Muito bem. Terceiro movimento, que a gente vai depois unir tudo. Terceiro movimento. Eu vou pegar a perna direita e vou para frente e vou para trás. Vou para frente e vou para trás. No terceiro eu viro. Eu piso, viro meu corpo. Eu piso, viro meu corpo. Fechei. Agora eu vou unir esses três movimentos dentro de uma sequência diagonal. Como seria isso? Eu abro, eu fecho. Eu abro, eu fecho. Eu abro, eu abraço. Eu abro, eu abraço. Eu piso, eu volto. Eu piso, eu volto. Vou virar. Piso, viro, piso, viro, fechei. E aí você pode copiar e fazer isso quantas vezes você quiser. Você pode experimentar fazendo isso com o lado direito, com o lado esquerdo. E quantas vezes você achar necessário até você sentir que você está apto a fazer isso de forma legal. Vamos fazer com música agora. Vamos lá. Vamos lá. Viro. E repete. Pelo. 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 Repete. Bem bonitinho os movimentos. Pronto. Pega aí e abraça. Pega aí e abraça. E em frente. E aí você pode soltar o corpo. E você pode fazer isso aí, ó. Você pode só fazer ele, ó. Até aprender. E aí você troca a perna, ó. Agora você troca a esquerda. E vai virar, ó. E repete. A direita. E cai na esquerda. E aí você pode fazer só o braço. Pro lado. Fechei. Pro lado. Só o braço, ó. Até você trabalhar a coordenação motora. E agora o outro. E agora o outro. Abraço. 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 E aí você desloca o espaço. Como você desloca o espaço? Você tem um espaço lá grande. Você abre, sete. Vai indo. Vai deslozando. E aí vai para trás. Vai para trás. Desloca. Vai usando o espaço. Muito bem. E aí como eu faço o outro? Eu puxo e vou avançando. Vou avançando. E vou para trás. E vai indo assim até o fim. E essa foi a primeira aula de hoje. A primeira sequência de hoje. Onde você pode estar variando essas sequências. Você pega essas três construções. De trabalho de lateralidade. De trabalho de frente. De trabalho de deslocar. De virar. De coordenar o seu corpo. Você pode estar unindo os três. Do jeito que você quiser. Eu propus uma sequência. Mas você pode desconstruir essa sequência. E fazer a sequência que for melhor para você. Para você se soltar aí em casa. Foram cinco minutinhos que eu fiz. Se você transformar isso em dez minutinhos. Em quinze minutinhos. Você já vai ter aí um desgaste físico aeróbico. Ou seja, você já vai também aprender alguns passinhos. E você não vai ficar parada. O coronavírus não vai nos parar. Vem comigo na próxima aula. Oficinas e arte. Venha fazer parte.